Olá Sabrina, boa tarde. Começamos agora mais uma participação aqui no JD, direto da redação dos 7 segundos em Arapiraca. E por conta do fechamento dos matadouros em Alagoas, que não funcionavam corretamente e acabaram sendo interditados pela justiça, cresce o número de vendas de carnes clandestinas. Os açougueiros estão fugindo de matar o gado em uma empresa especializada para não pagarem encargos. Aqui no estado é antiga a rivalidade entre comércio ilegal e formal, resultando em falta de credibilidade entre a população. No município de Craibas, por exemplo, os moradores preferem comprar carne abatida nos açougues locais por conta do preço atrativo. Mas esse problema não acontece só no município de Craibas. Em várias cidades daqui do estado de Alagoas, a população, por desconhecimento, tem comprado carne sem nenhum tipo de fiscalização. Segundo o diretor administrativo da empresa Frigo Valle, que atende pelo abate em todo o estado, o consumo da carne de abatedouros ilegais acaba sendo motivo de doença. Comerciantes seguiam para a cidade de Igaci, em Alagoas, quando sofreram um acidente na rodovia AL-115. A dupla foi surpreendida por volta das 4h30 da manhã desta terça-feira, quando o animal tentou atravessar a pista. André Luiz, de 46 anos, e Maria Farias, de 63, estavam em um celta de cor vermelha com reboque. O veículo em que eles estavam acabou capotando e as vítimas foram socorridas até o Hospital de Emergência do Agreste. E atenção aos estudantes da cidade de Traipu. A partir da próxima segunda-feira, dia 27, o primeiro cursinho pré-vestibular municipal vai ministrar sua primeira aula. A princípio, serão oferecidas 240 vagas, que ficarão distribuídas em 4 turmas, todas no horário noturno. Com o cursinho em funcionamento, os alunos não terão mais a obrigação de se deslocar para as cidades vizinhas, como acontece até agora. As disciplinas ofertadas e os nomes dos professores, que são da cidade de Traipu, vocês encontram no nosso site, setesegundos.com.br. Muito obrigada, Sabrina, e amanhã estaremos de volta.